bom olá pessoal bem vindos o Dan Robson hoje vou mostrar aqui como conseguir duas armas raras no jogo você pode estar conseguindo em alerta quando vim né ou farmá-las ok então estamos aqui com a Lato Vandal tá são duas armas Vandal então tem a Lato Vandal que era precisa do que? de um cano e de um receptor e do blueprint agora vou mostrar aqui também a outra que é a Bratom já a Bratom Vandal precisa do que? do cano, do receptor e também a coronha não tenho ok e eu tenho bastante parte delas e bom que sim no local que eu mostrar pra vocês vocês podem estar também vendendo tá o quanto eu tenho um delas olha lá então a parte mais rara que tem é o cano tá porque eu tenho aqui 6 blueprints e 45 receptor e realmente a parte mais rara é essa aqui tá que é o cano e também temos a Bratom Vandal ok a Bratom Vandal o que falta aqui é a coronha que eu não tenho ok eu tenho aqui 3 blueprints e 24 cano e 23 receptor beleza eu já vendi bastante delas né então vou mostrar aonde vocês podem estar farmando pode ir com amigos ou se você for solo eu conselho você até a rodada 8 tá que você além está droppando os itens as relíquias né adiante tá vendo ó tá vamos pegar uma elite aqui ó você pode perceber aqui ó eu tenho algumas radiantes aqui eu também não tenho 20 dessas aqui de Z3 Z3, 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 Z4 né Z6 né então todas essas relíquias aí tem até 208 da K2 isso está droppando lá no santuário beleza então assim vamos rapidinho aqui minha build com o que eu tô indo mas vai ser bem uma passagem e depois se não bom eu tô aqui com a Sarin tá então aqui é essa build da Sarin eu não vou entrar fundo só vou mostrar pra vocês aqui como eu tô jogando tá então aqui é o santuário elite e aí eu tô usando esses mods depois vocês dão uma pausa aí pra não ficar tão extenso que só lá no santuário eu vou passar 23 minutos beleza aí quem tiver querendo copiar essa build da Sarin ok beleza gente vamos voltar aqui tô usando também a simular esse nó de simular tá deixei aqui também a buildzinha essa buildzinha acho bacana beleza esse nó de simular depois vocês dão uma pausinha nesse vídeo tá pode ver que tá com virar o magnetismo beleza vou mostrar também aqui a Staticore que eu também gosto eu não vou jogar muito nela não vou jogar com ela aqui tá mas esse é essa buildzinha da Staticore que eu tô usando tem toxina também mas eu gosto de jogar ela no santuário com radiação se o bicho pegar eu uso ela aqui a Terrax tá aqui a Terrax tá eu uso essa buildzinha aqui que ela é excelente também 5 formas né infelizmente a Terrax eu uso bastante forma nela beleza não vou entrar em detalhes nas builds tá gente depois sim tô usando aqui a Zenuriki né podem ver também uma coisa que eu faço que eu fiz lá foi o patrullo das escolas né e tem ainda mais 219 de limite diário eu tô usando a Zenuriki porque eu consigo gerar mana se eu precisar beleza no mais é isso gente vou mostrar onde que vocês estão fazendo e farmando elas vamos lá então aqui ó tá vendo navegação eu vou tá clicando aqui em cima tá vendo ó nessa barriga aqui ó tá vendo ó sindicato no sindicato você usa esse level aqui ó Massacre e Santuário eu vou tá jogando aqui com alguns players aleatórios você pode chamar algum amigo e eu vou até com essa buildzinha eu vou solo tá tá fazendo sozinho mas eu vou solo até a rodada 8 que é o mais interessante que você vai tá aí na rodada 2, 4, 6 e 8 você tá dropando né dropando especial pode vir relíquias radiante pode tá vindo também cenas que não é interessante parte das armas que é o que a gente quer endo também vem tá só não dropa é mod não dropa então todo que é um monte que tem aqui tá ele não é transferir vamos lá e que esqueminha é esse ó vamos tapar na nossa área o que é interessante também deixa eu ver se eu vou solto pra você você pode também estar se estiver no solo vai que ajuda bastante ah também tem os esconderijos né se você é muito fraco você pode se esconder né parece que é bom de inimigo pode se esconder um pouquinho aqui mas no geral se tem algum amigo pra te ajudar enquanto você se expone um pouquinho ah esconde um pouquinho aqui sim sim nós temos aqui o que tá o SPVP ó nós temos temos um Excalibur, um Volt e uma Sarin Prime como eu tá ok no geral é só se tem algum lugar você pode se esconder mas eu não tenho algum jogo bastantes aqui eu acho que sim eu acho que sim eu acho que sim eu acho que sim esse mapa está sempre toda segunda-feira hoje é uma segunda-feira tá então o mapa muda e tem uma rotação pegam aí oito mapas e tal mas nada que eu não tenha jogado já no outro mapa e também é o seguinte eu vou perceber ó quando eu começar a 2 na rodada 2 vocês vão estar na rodada 2 na rodada 2 aqui ó eu vou abaixar o ponto alto eu acho que tá meio alto condições onde eu vou deixar aqui 50% eu não acho que eu vou muito alto até pra gravar aqui ó pronto na rodada 2 vocês vão perceber que vai ter aqui em cima apertar o... aqui em cima tá mais ou menos aqui vai aparecer prestem atenção tá vai aparecer um item amarelo aqui onde você vai matar o pó eu acho que são 40 segundos eu vou dar uma... criadinha e aí você mata o máximo de bicho que ele vai contar pra você tá ocupando o seu pó então você coloca ali no seu... no sua arma no seu... a frame escolas diferentes eu pá várias vezes no tempo né ó sim o treino ó eu perdi o T aqui ó ó 44... 45 segundos tá então esses 54 segundos você tem que matar o máximo de bichinho aqui com o Alves pra tá te dando pontuação ó depois eu tô mortando aqui com a Ferax o outro vai estar lutando ó tá mantinho ó então isso aqui vai fazer o que? vai estar gerando pontuação tá 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 ó o que é interessante ver isso aqui manelo ó eu vou em cima isso aqui ó te dar um up lá de cima de baixo rapidinho vai te ajudando a você manter ali sem manter ó você pode passar essa pote aqui tá beleza você vê a pontuação ali né vou entrar aqui pra segunda um pouquinho pra vocês ir uma outra coisa aqui ó aqui ó tá vendo a eficiência tem sempre uma atenção que ele tá bem alto se for no 100 melhor tá porque se eu abaixar abaixo de 20% você pode ser quitado do jogo tá e aí você perde você não perde a pontuação mas você não perde o todo o loot eu vou ver até uns pessoal aqui mas essa buildzinha que vocês viram lá ela é suficiente pra eu tá jogando solo até oito tá se eu perceber aqui ó sempre no round 2 4 6 e 8 eu vou ter uma recompensa no drop e aí é bom assim quais são os personagens que eu acho legal pra jogar aqui tá se você tiver fraco sou um amigo e você vem com um tanque né pode ser um ou mesa né ou mesa né que é um mesa é bom é um mesa mesa um guino que é muito bom e vai tá voltando agora né tá voltando no vouch agora no 316 pra e o dream né você dropa lá infortuna bem forte eu também jogo um pouquinho de fora você pode ver aí em algum vídeo se não veio por fora santuário também eu venho por fora até mesmo pra eu tá ocupando qualquer arma né eu tenho uma lit L1 ela já dropa um Radiante pra receber putz eu tô bem em cima do eu tô bem em cima do do drop que parecem atrás de mim mas tudo bem eu não vou desligar o protômer eu é não me atrapalha mas vocês podem ter certeza que ela tá ela tá droppando aqui eu tô com uma lit L1 é que eu tirei a alta também de posição até mesmo porque ela tá aparecendo em cima da mana mas gente eu tô aqui pro outro lugar da teleluza tá mas aqui eu droppei uma lit L1 tá e aqui eu vou aproveitando aqui olha aí já saiu um cara já esse cara principalmente fica pra ficar oito né e o outro também se ficar ajuda um pouquinho até se ficar em baixo não pode ficar aqui porém tá ajudando aumentar o nível de produção no foco vão ser mais gente matando matando os mobs aqui isso ajuda bastante e esse aqui esse aqui esse aqui uma pinha aqui que eu conheço esse aqui tem sempre um foco sempre aqui um foco um foco um foco um foco um foco Excalibur e um Volt o Excalibur aqui basicamente ele tá sendo carregado aqui tudo bem que ele opa o Excalibur ele não tem um dano em área ele vai ser um uma feira pra ser carregado aqui e não morrer né então o que ele vai fazer enquanto as pessoas tiverem indo alto mais alto ele vai ser muito grande mas ele não é um personagem te ajuda a você manter ali a eficiente acima de 90% o ideal é ficar sem né o dano o dano 50% do dano foi eu que eu criei a gente tá ali ganhando 50% eu vou te dar um tempo fora eu vou botar os todos a rodada do mapa eu vou esperar um pouquinho aqui como eu não sou o host né eu corro o risco de quando eles se alguém sair o outro sair eu tenho que aqui ó então eu vou matar aqui eu vou mostrar pra vocês quem tiver nesse mapinha aqui no lugar pra se esconder você vai poder pegar pro seu lado você vai entrar tá vendo? migrando host sinal que o host saiu e eu vou estar fazendo solo ou com aquele escalibur eu acho que quem saiu aqui foi escalibur porque vamos ver vamos ver adrião pessoas sozinhas da partida pessoal mas não tem nada depois a gente vai sozinhos é difícil fica mas é preciso fazer porque ele tá mostrando pra vocês aqui ó vamos esconder aqui dentro eu não vou esconder lá porque eu preciso eu preciso eu preciso é um é um é um é um é um aqui no lugar aqui no lugar ninguém atrapalha pode ficar à vontade aqui ninguém vai te matar tá? mas como eu tô sozinho eu vou ter que descer aí aí rebentando aí eles mantêm sempre ali o é só que também tem assim ah você vai perceber que eu jogo há bastante tempo que aqui nos atuários tem hora que dropa bastante né pro foco né ah o cara voltou aqui esse cara é esse nesse seu escaliburro o volt porque o foco vai dar uma de pontuação quando é infestado né esse mapa aqui eles dão menos foco gente no geral eles dão menos porque eles tem em eu não sei se é alguma população geral lá não mais que eles têm mais resistência e ah um detalhe gente pode perceber aqui ó ficou vermelhinha tá vendo ó na minha magia ó por quê? ahn vou ficar um pouquinho que eu uso o celular né óbvio ó acho que pode parar ali assim se você usar uma magia em sequência muito rápido digamos que você usou a sua ult né ahn você usou a ult né deu 5 ou 6 segundos e você usou novamente você vai ser penalizado ele não é só falar ah você tá usando demais essa essa magia né e eu vou te eu vou bloquear ele bloqueia mas ele bloqueia com um certo tempo então o ideal é você tá aí mais ou menos uns quase 20 segundos né que é o que você pode tá usando essas magias sem ser penalizado agora vem o Endo ver se dá pra ver o Endo né cadê tem o simbolo do Endo ali sim aqui no finalzinho eu mostro o loot aqui tá tem nada assim ah esse mapa aqui eu não tenho como se esconder o que veio veio o Grineer pra pra eu acho que de todos né os mais chatinhos são os porcos quando eles vêm porque tem aqui nullify tem aquelas venezinha sentinelas sentinelas tem aquelas bolinhas vermelhas vermelhas vermelha é um colinho de fogo né por isso que eu uso o Adaptation na minha mente ó aqui é o seguinte ó se eu usar de novo ó o 4 pra ele usar ó não fui penalizado não vou usar de novo ó se eu usar de novo ó se eu usar de novo ó tá vendo ó ele acabou de falar que eu fui penalizado por estar usando visualmente né eu tomei aqui uma finalização 10 segundos não em relação ao tempo do jogo só com a habilidade então eu uso cada 20 segundos aí eu ponho a simbola que assim quando eu descarrego o Pain e tirar a simbola eu vou descarregar eu descarrego o Pain simbola eu aperto um né tem algum bicho aqui aqui vai apertar um aqui e uso 4 aí eu cruzo então eu vou descarregar então eu vou descarregar eu vou descarregar novamente por causa do meu timing né só aí eu vou carregou agora sim posso usar de novo de novo ó 1 e 4 então vai ser menos eu acho deve ser uns 10 segundos mais ou menos eu vou testando aí gente mas de 15 a 10 segundos é de 10 a 15 segundos é de 10 a 15 segundos no intervalo da força magia e 5 segundos a gente tá com o Tony não tinha porque finalização 1 opa aí eu bloqueio ah não bloqueio ah desculpa aí eu não tinha visto isso agora não 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 e aí eu vou começar agora por mais frequências não sei né só toda semana que eu já faço um jogo novo e aí eu quero fazer assim você vai perceber né que aqui no próximo gober beat você dropa a Selic também antes e eu troquei um um eu fiz uma meta quantos quantos Selic eu quero em relíquias adiantes, no geral. Tanto relíquias, leech, meios, neo e axe. Aqui não é um lugar bom para farmar axe, raramente elas vêm. Aqui é pouco a sequência dos drops. Sempre mais leech, tem mais ou menos na rodada 2 e 4, vem muito mais leech. Na rodada 6, isso são as leechs. Na rodada 6 vem as meso e na rodada 8 costuma vir algumas neo. Mas o que eu estou querendo pegar aqui é a arm, mas é a kick drop. Geralmente eu faço aqui por dia umas 4 vezes a guarda elite. Quatro vezes eu estou fazendo até mais. Estou fazendo aqui todo dia, talvez eu passe por menos umas 10. Porque eu quero juntar bastante relíquias adiante. E quando chegar no número que eu quero, eu vou fazer um vídeo mostrando com vocês quantas leechs eu usarei. Estão agentes de uma elite e mais ou menos um pouco tempo, né? E aqui eu conselho sempre que você está indo pra rodada fita 8. A T7 é um pouco forte, eu sei lá. É dificilmente a gente chegar a rodada 16. Porque os bichos vão tão importante ir. Quer ver? Eu vou parar pra vocês verem aqui. Eu também não vou rolar. Level 75. Esse aqui é o level deles. Ali está no level 78. Ali está no level 75. Eu acho que ele está no round aqui. Ah, peguei aqui e o volt usamos aqui. Outro personagem que eu gosto muito bem aqui é o volt. Mas assim, você vai ver que quando chegar no round 8, normalmente eles devem estar chegando já quase no 100. Então, é possível. Se for querer matar um bicho só ao invés de 100, demora muito. O que você é bom, você está indo no volt, no caso do rapaz do vídeo. Ou você está vindo também de... Sarin. Que é o que eu... Não faz isso, né? Se eu ir com a toxic palavra que eu vou, mas eu escrevi aqui dentro de uma tela aí. Veio aqui um fragmento sintético. Está tentando ter minha cadeira aqui. Ahn... E poderia ter vindo uma... Não veio, né? Podia ter vindo uma... Míquiazinha melhor. Se você se sentiu agora... Aplica que tivesse me finalizado. Se você cair um pouquinho nesse mapa aqui é muito isso. Vai cair em eficiência. Um bicho muito espalhado aqui. Um bicho muito espalhado aqui. Mas se eu já entrar ajuda um pouquinho, né? Porque não saiu. Então eu estou aqui na rodada 6... Ou 7, vai dar. Fazendo solo. Um bicho muito espalhado aqui. Vai dar. Vou manter 95%, né? Esse mapa aqui é muito ruim. Tem bicho muito espalhado. Lá embaixo tem bicho, né? Tá bom. Podia não falhar. Estou comprando isso bem forte. Então eu pego tantos aqui e vou precisar de cima. Um bicho muito espalhado aqui. Esse aqui agora não ficar. Eu tô com o mais complicado do que. Deixa eu ver a bolinha aqui. Eu estou tentando rolar com vocês. Não vale o jogo. E é, é a notícia, né? Esse jogo. Mas tá bom. Eu estou mantendo... Tô falando o level 86, não é? É isso a minha terra aqui Cê viu? Só o zemeirinho ali Levo o Tenno aqui pra poder... O Tenno ajuda muito pra dar esses gringos Tô usando aqui a escola Zenuriki Ah, não vou entrar em detalhes, senão é muita coisa Eu vou poder dividir os separados Vou deixar um pouquinho pra poder... Tá, 7 segundos e vamos aqui pra rodada 8 Que vai ser... A nossa meta terminada Tá, e nessa aqui gente Nessa rodada 8 eu vou completar E não vou entrar no portal, tá? Vou extrair aqui Esse aqui é mais chatinho esses portas aqui Aqui Aqui... Aí sim, aqui é onde... A... Um monte de adaptation E eu acho que assim... Sando com o santuário ali Monta sempre uma milhozinha Que você possa colocar adaptation Porque se quiser que você vê lá em cima Vai subir muito ali... E aqui é a sensação Pra cair... Eu tenho que matar esse vídeo aqui Porque vai te dar... E aí... Aí eu entro escuro... Tem isso que cair muito a minha eficiência Então eu vou clicar só Esse homem de Shrek Aqui... Eu vou só caçar esse aqui E o adaptation Tem muito bicho jogando Vendo esses... Tem um que voa aqui ó Ele joga muita... Dessa porcaria no chão Vendo essas bolinhas... De fogo Ó... Tu vai perceber que toda hora... Ó lá, não vendo? Ele joga ali ó... Toda hora a desgraça vai me dar dano E aí como quero matar... Foda Mas eu tô no 96 Se eu for na rodada 10... Aí você pode passar de 7 Já peguei mais uma aqui... Já vou... Não sei que não tem bem ali ó... Tá indo até 60% E uma coisa que eu percebi assim... No ponto de fase santuário ali... Tem que ter um mapinha... Que ele vai cair a sua eficiência... Né... Mas é normal... Aí você tem... Tem que tentar manter alto ali... Vou pôr 25 segundos... Agora eu não vou entrar, tá? Com a flor do portal... Mas vou continuar batendo os bichos... Pra poder... Até pra eu morrer... Aí um detalhe... Se você morrer... Não se você tá lá no comecinho... Com a passagem do foco, né? E morrer... Deixa alguém se reviver, tá? Porque senão você perde... A função do foco... Na mutação... Tá bom... E... Ai... Quase eu endo... Deu endo... Deu endo... Deu endo... Aqui precisa de endo... Deu 750 pra gente... Agora eu vou me esconder aqui no lugar... Pra não ser... Tempo no cantinho... Enquanto o tempo acaba... Beleza gente... Bom... Espero que tenham gostado do vídeo... Ná... Então aqui eu fiz da rodada 1 até a rodada 8... Tá ok? Espero que a referência tá caindo... Tá vendo? Então se chegar aqui... Na... Zerar... Ouça automaticamente quitado... Dessa partida aqui, tá? E aqui... Ah... Ouça o loot também, né? Como foi o progresso da minha missão... O que eu ganhei aqui, ó... Deixa eu dar 6 VN aqui... Tá vendo? Uma relíquia... Uma relíquia... Elite... Adiante... Ganhei também... Não dá pra ver aqui assim... Vou fazer assim... Vou puxar pra trás... Ó... Tá vendo? Ganhei um fragmento sintético de... Adelon... Tá? E aqui... Também deu... É que eu tô na frente, né? Então... Onde eu tô aqui... Exatamente onde eu tô... Nessa parte aqui... É onde vem o drop... Deixa o seu likezinho... Seu joinha aí... Em breve a gente volta aí... Com outro vídeo... E vou fazer os vídeos também... Das builds... Mas é mais pra você entender... Onde tá dropando... Só Lato e Brato Vandal... Até pessoal... Deixa o seu likezinho... No comentário aí... Até a próxima... Valeu pessoal... É isso aí... Vamos jogar bastante... Warframe...